O salmo começa, quando ele diz, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo, Deus é o nosso rochedo, Deus é o nosso baluarte, Deus é quem nos cobre, Deus é quem nos livra, Deus é quem nos guarda. O salmo de número 91 está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará, a tua alma está precisando de descanso, a tua alma está precisando de alívio, e o Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma madrugada de alívio, é uma madrugada de socorro, é uma madrugada de ajuda, é uma madrugada onde o céu se abre ao teu favor, e se eu fosse você, eu não estaria aí roendo as unhas de preocupação, mas eu estaria descansando, eu estaria descansando, pastor Moisés descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque Deus é abrigo, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é nesta madrugada, o que você está precisando. Aleluia, vire para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele, não temas, porque Deus é o teu refúgio. Ele é socorro bem presente, ele não é apenas socorro presente, ele é socorro bem presente, aqui e agora. É a ação imediata. No original fala de ação imediata. Acesso capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. E o meu Deus, e o meu Deus, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Crente passa prova, crente passa luta, crente batalha, crente passa o cartão e não sai dinheiro, crente recebe cobrança, crente as vezes fica no vermelho, mas Deus é socorro bem presente. Deus é socorro bem presente. eu me lembro quando nós iniciamos em plantar algumas igrejas, nos países islâmicos da janela 1040, em uma situação desesperadora, sem recursos, sem meios para nada, a igreja nos mantinha com apenas alimentação, eu não tinha nada dentro de casa, cadeira e sofá para sentar, foram duas pedras que eu peguei lá fora, e coloquei na sala, a água da região era salgada, e um dia a minha esposa chegou para mim, porque o sustento atrasou, e disse, eu estou fraca e com fome, não temos nada para comer, eu engoli aquilo seco, e eu fui chorar aos pés do Senhor, e eu disse, Deus, nós não viemos aqui para passar fome, nós não viemos aqui para sofrer falta de alimento, tu és o Deus que supre, e tu és socorro bem presente, enquanto eu estava orando, lá no portão eu ouvi alguém bater, sair para atender, era uma moça, com uma burca, uma bandeja na mão, e ela disse, olha, eu não sei quem vocês são, eu só sei que vocês são estrangeiros aqui, e eu vim trazer para vocês provar, o melhor prato que nós comemos aqui na região, agora é hora do almoço, então eu vim trazer a comida para vocês aqui, irmão, a gente é incrédulo e da natureza, eu olhei e disse, é feitiçaria, só pode, não vou nem pegar, aí o Senhor gritou dentro dos meus ouvidos, incrédulo, se eu usei corvos, eu uso quem eu quero, eu trago pão da maneira que eu quero, Deus abrirá uma porta nestes dias, Deus abrirá uma porta nestes dias, não questione, apenas receba o que Deus vai te entregar, porque Ele é Deus, me calar e achou, me calar e achou, me calar e achou, comemos o melhor prato, a noite chegou, perguntei para minha esposa, e agora? ela disse, não tem nada, já te falei, é o meio dia, graças a Deus que ela trouxe comida, quando deu oito horas da noite, fui atender, lá estava ela de novo, vim lhes trazer a janta, é o melhor prato que nós comemos aqui, para vocês provarem, a janta chegou, e nós nos alimentamos, no outro dia de manhã cedo, na hora do café, lá no portão de novo, vim lhes trazer aqui, a prova do nosso café da manhã da região, se alimentem e comam o melhor café, que nós temos aqui na região, ao meio dia, janta, almoço, meio dia, janta, almoço, janta, almoço, meio dia, durante uma semana, uma semana, o dinheiro chegou, na sexta-feira o dinheiro chegou, ela não sabia, que nós não tínhamos nada em casa, na sexta-feira o dinheiro chegou, no sábado eu fiquei esperando, eu digo, ela vai bater no bordão de novo, nunca mais apareceu, porque Deus te dá, quando você precisa, Deus te dá, quando você precisa, Deus não vai ficar te dando, aí por te dar, Ele te dá, quando você está na necessidade, e você vai glorificar, o nome dEle, Deus não suprirá, as nossas luxúrias, mas suprirá, todas as nossas necessidades, que a luxúria, trabalhe, te esforce, Ele vai te ajudar, mas agora o milagre, Ele fará dentro das tuas, necessidades, eu estou ouvindo a voz de Deus, aqui falar comigo, não tenhais medo, diz o Senhor, porque as tuas necessidades, eu proverei, todas elas, não, eu vou repetir, porque você não entendeu, você não entendeu, eu vou ter que repetir outra vez, não tenha medo, porque as tuas necessidades, eu vou suprir, todas, Deus é socorro, bem presente, na angústia, Pelo que não temeremos, ainda que a terra se monte, ainda que os montes se transportem, pela braveza dos mares, as águas rujam e se perturbem, Ele está falando de catástrofe, Ele está falando de tsunami, Ele está falando de caos, na natureza, mesmo assim, não temeremos, aleluia, estou me lembrando agora, do tsunami, que aconteceu lá, pelo ano de 2004, na Ásia, era nestas datas próximas a Natal, eu estava voltando da China, e passei em Bangkok, na Tailândia, ainda há cheiro de morte, naquelas ondas gigantes, que vieram, e mataram mais de 250 mil pessoas, mas Deus é socorro, bem presente, Deus é abrigo, e refúgio, a Indonésia, é o maior país muçulmano do mundo, em uma cidadezinha, costeira da Indonésia, havia um grupo de cristãos, perseguidos, oprimidos, que naquela época, na véspera do Natal, foram as autoridades, da cidadezinha litorânea, pedir a praça da cidade, para festejarem o Natal, chegaram lá, perguntaram, as autoridades, por favor, somos um grupo de cristãos, permitam-nos festejar o Natal, aqui na praça, aqueles homens, maus, olharam e disseram, olha, cristão, aqui, não tem vez, esta terra, não serve, para cristão, nada, esta terra, só beneficia quem for, muçulmano, se vocês quiserem festejar o Natal de vocês, ele apontou e disse, lá no meio daquele mato, bem escondido, longe daqui, e ainda disse, subam naquela montanha lá, e fiquem lá, e festejam o Natal de vocês lá, aqui, praça pública, não, os irmãos saíram de cabeça baixa, tristes, desanimados, mas no outro dia, foram lá para o meio do mato, fazer o piquenique deles, e festejariam o Natal, lá em cima da montanha, pois foi naquele dia, que a onda veio, e varreu a cidade, e varreu a praça, e matou todos que estavam lá embaixo, mas os filhos de Deus, estavam na montanha, seguros, abrigados por Deus, vai adora, porque ele é refúgio, pode parecer um caminho doloroso, pode parecer humilhação, eu vou falar, pode ser humilhação, mas é Deus no caminho, é Deus traçando a meta, é Deus traçando a rota, obedece, siga o caminho, porque ele vai te dar livramento, quem pode adorar a Jesus, quantos aqui já tiveram livramentos, e podem glorificar a Deus, Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele nos protege, ele nos cerca, eu estou sentindo uma presença, de Deus tão real aqui, Deus está socorrendo alguém, aqui esta madrugada, por que o coração está angustiado, por que a alma está chorando, descansa nele, descansa nele, pastores estão me perseguindo, querem me matar, ninguém toca em você, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu abrigo, Deus é o teu socorro, eu falei aqui que, antes que a trombeta toque, Jesus vai salvar milhões e milhões de pessoas, há um movimento de salvação, muito grande, acontecendo hoje no Egito, o Egito está sendo sacudido, pelo poder de Deus, Deus tem um projeto, muito lindo com o Egito, o Egito abrigou o Salvador, o diabo tem raiva, mas Deus tem projeto, o diabo tem raiva de você, mas Deus tem projeto com você, o diabo diz que você vai morrer, Deus diz que você vai viver, o diabo diz, vou te levar para o inferno, Deus diz, eu preparei o céu para você, e nesse mover de salvação no Egito, ainda é um país islâmico também, nós estamos ali perto na região, trabalhando, um rapaz, de uma família extremista, muçulmana, se converteu, e foi para uma igreja escondida, e seguiu a igreja, frequentou a igreja, e durante um longo tempo, ele está indo na igreja, escondido da família, escondido de todos, passaram-se o tempo, o pastor da igreja subterrânea, olhou para ele e disse, olha, vejo que você está dando fruto de cristão, chegou a hora do batismo, queres batizar? ele parou, pensou e disse, mas se eu me batizar, vai se tornar público, minha família vai ficar sabendo, e eles vão me matar, isso é certo, parou um pouquinho, analisou e disse, mas e se me matarem, tão somente morrerei, estarei nos braços do senhor, isso é coisa para crente, não é para covarde e medrosa, é para quem é crente, porque é fácil você virar banco aqui e dizer, eu rasgo o diabo no meio, quando você encontra ele na esquina, você corre, até onde vai a tua coragem por amor a Cristo? Ele disse, não, eu aceito, eu vou me batizar, já estou no lucro, batizou, saiu correndo da água e disse, vou contar para a família antes que alguém conte, deu o que der, chegou em casa, reuniu a família e disse, olha, me tornei cristão, Jesus me salvou, mudou a minha vida, não tem mais como eu voltar atrás, façam o que quiserem de mim, e sentou, aí o pai levantou, com o corão na mão, e disse, olha, você é a vergonha da nossa casa, este livro, me dá poder de te matar aqui agora, cortar o teu pescoço, você é traidor, e é infiel, você pensou que nós não sabíamos, que tu era cristão, nós colocamos um detetive para te seguir, e sabemos que tu vais numa igreja, ele assustou, eu deveria lhe desertar da família, nunca mais te chamar de filho, nem olhar nos teus olhos, te expulsar e te colocar na rua, mas não vou te matar, não vou te desertar da família, e vou continuar te chamando de filho, e tu podes continuar morando com a gente aqui, aí ele assustou, ele disse, pai, tem alguma coisa errada, me explica o que é que está acontecendo, ele disse, olha, e tem mais ainda, continue indo na igreja, porque este Deus, e esse Cristo aí, que tu está seguindo, é muito poderoso, agora não entendi mais nada, me conta, ele disse, olha, sabe por quê? porque fazem dois anos, que a tua mãe coloca veneno na comida, para te matar, e tu não morre, pode seguir ele, porque ele te protege, ele te cuida, ele te guarda, ele deu um salto, para cima, tomou a palavra, e disse, papai, está escrito, está escrito, está escrito, beberão coisas mortíferas, e não lhes fará, 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 dano algum, ei irmão, descansa, 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 porque ele te protege, ele te guarda, eis que não dormirá, nem tos que deixará, aquele que te guarda, aquele que te protege, dá para você adorar a Deus com alegria, e eu já estou indo para a conclusão, da palavra, há catástrofes, a guerra, a batalha, a luta, aí o versículo número 4, diz, mas há um rio, está fervendo lá fora, está agitado, está tudo quebrando o pau, mas há um rio suave, há um rio que corre, há um rio cujas correntes, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do altíssimo, quando os reis cercavam, para a guerra, uma cidade, eles tapavam as fontes, para fazer o povo morrer de sede, encurralado dentro dos muros, Jerusalém não tem rio, Deus deu sabedoria a Ezequias, e ele construiu um aqueduto, que entrava por baixo dos portões, e até o tanque de Siloé, era um rio subterrâneo, era uma fonte de água escondida, quando o inimigo tapava as fontes, e dizia, vai morrer de sede, não vai ter água para beber, havia um rio subterrâneo, dando água, e sustentando o povo, dentro da cidade, quando o diabo fechar as portas, e dizia, é para você, vai morrer, Deus já criou uma saída, Deus já criou um aqueduto, Deus já criou uma porta, Deus já criou um escape, quando o diabo diz, agora não vai dar mais, cerquei, vai morrer, não vai não, Deus é um Deus que trabalha adiantado, Deus trabalha lá na frente, eu vou dizer uma coisa aqui, Deus tem solução, de problema que ainda não existe, mas ele já tem a solução, pastor Moisés, todos os recursos de 2015, Deus já proveu, descansa, descansa, não chore nas madrugadas, com o coração angustiado, o senhor está dizendo, eu trabalho lá na frente, já preparei tudo, descansa em mim, Deus trabalha lá na frente, é por isso que nós temos que adorá-lo, 24 horas sem parar, porque você está sentado aqui, o mês que vem, nem chegou ainda, Deus sabe que haverá um problema lá, já está com a solução na mão, o diabo fez Adão e Erva caírem no pecado, e quis tirar sarro de Deus, dizendo, acabei com tudo, acabei com o projeto, Deus disse, não, você pensou que me enganava, ou que me pegava de surpresa, eu trabalho lá na frente, na semente da mulher, vai nascer um, que vai esmagar a tua cabeça, já está tudo preparado, eu já corro lá na frente, ninguém me pega de surpresa, oh bendito seja o Deus, que eu adoro, oh bendito seja o Deus, que eu glorifico, nós tivemos um problema, no norte de Mali, e eles invadiram o norte, perdemos igrejas, queimaram, destruíram, tivemos que retirar os irmãos de lá, mais de 300 irmãos, no deserto do Saara, andando 800 quilômetros a pé, para salvar as suas vidas, eu havia ganhado um contêiner, de doações, que veio da América, cheio de roupas, calçados, doações, disse ao missionário, que está na nossa base, distribua, corra, o povo está precisando, mas sobrou muita roupa, e muito calçado, e eu sempre cobrando dele, vai, corre, distribui, e nunca dava certo, sempre trancava, de repente acontece a guerra no norte, 300 famílias descem, só com a roupa do corpo, caminhando 800 quilômetros, em um deserto, chegaram na capital, fracos, doentes, com fome, sem roupa, e sem calçado, Deus estava segurando, dizendo, aqui ninguém toca, porque vai descer um povo aí, que vem sem roupa, e vem sem calçado, vocês não sabem, mas eu sei que eles vão chegar, então ninguém toca aqui, eu quero dizer uma coisa, para você, só glorifique, não te mete, nas coisas de Deus, porque ele sabe, o que vai acontecer amanhã, não murmura, e não critica, apenas adora, e espera, e confia, porque ele tem o controle, de tudo, 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 Deus está no meio dela, não será, abalada, quando fala de meio, fala de equilíbrio, não vai para a esquerda, nem para a direita, não pende para lado nenhum, fica equilibrado, porque Deus está no meio, quer sucesso na vida, põe Deus no meio, quer sucesso na empresa, põe Deus no meio, quer sucesso no ministério, põe Deus no meio, quer sucesso na família, põe Deus no meio, quer sucesso no casamento, põe Deus no meio, não adianta por dinheiro, não adianta por outra coisa, não, põe Deus, põe Deus, haverá equilíbrio, Deus está no meio dela, e eu vou correr, vou encerrar aqui, quando diz assim, Deus ajudará, ao romper da manhã, Senaquerib cercou Jerusalém, os exércitos estão todos em volta, a noite chegou, e estão todos esperando o ataque iminente, a ameaça era grande, irmão, Satanás é um covarde, ele cerca e ele ameaça, e ele vem rugindo como um leão, foi o que Senaquerib fez, sitiou, e disse, vou massacrar, vou acabar com o povo, ninguém vai escapar, a noite chega, e estão todos ali, daqui a pouco eles abrem os portões, e entram aqui dentro, e o hecatoma vai acontecer, não vai ficar ninguém vivo, a noite vai passando, a madrugada chega, e o ataque não acontece, os primeiros raios do sol, começam a aparecer, não há ataque, não há guerra declarada, então eles vão para a beirada do portão, para a beira do portão, colocam um ouvido no portão, e ficam escutando, para ver o barulho dos carros, e cavalos de guerra, em volta das muralhas, há um silêncio do outro lado, não há barulho de carro de guerra, não há barulho de soldado, não há barulho de cavalo, o sol vai começando a aparecer, e o dia vai começando a clarear, então eles abrem uma fresta do portão, e vão olhar, para ver o que está acontecendo do outro lado, quando eles abrem a frestinha do portão, e observam, para surpresa deles, o que eles enxergam, cadáveres, cadáveres, e cadáveres, de soldados ciros, caídos no chão, mortos, 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 então alguém se encoraja, abre o portão, e sai lá fora, todo o exército ciro, está morto, porque a bíblia diz, que naquela madrugada, Deus enviou um anjo, e matou 185 mil soldados ciros, quando os portões da cidade, se abriram ao amanhecer, a vitória estava declarada, e eles tomam a palavra, dizendo, Deus ajudará, ao romper da manhã, quando o sol começar a brilhar, você contemplará, o livramento do Senhor, ei, a noite está chegando ao fim, a noite está terminando, o sol já começa a aparecer, a tua vitória, já está aí, apenas fique de pé comigo, agora, e glorifica, e glorifica, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, vem pela manhã, as nações, se embraveceram, os reinos, se moveram, ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu, deixa a Zenaquerib ameaçar, deixa o inimigo falar, deixe as afrontas chegar, deixa eles gritarem, o Senhor levantará, o Senhor levantará a sua voz, em teu favor, eu vou repetir, o Senhor levantará a sua voz, e a terra se derrete, não tem Senaquerib que fique de pé, não tem grande que te humilie, não tem perseguição que faça você ser apagado, Deus levanta a sua voz, e a palavra para encerrar esta madrugada é esta, oh meu Deus, eu passaria a noite aqui, até amanhã, meio dia falando, mas a palavra para encerrar é esta, irmão Jackson, ele faz cessar as guerras, ele faz cessar as guerras, neste exato momento, Deus coloca um ponto final, nesta guerra que você está enfrentando, e eu não estou falando como menino, porque eu não sou criança, eu estou falando o que Deus está me dizendo, neste exato momento, ele cessa esta guerra que você estava enfrentando, e a vitória está decretada, é para Jesus mais forte, é para Jesus mais glória, é para Jesus tem que ser melhor, é para Jesus é mais, eu quero orar por você esta noite, que precisa de um socorro divino, 10 segundos você tem, chega aqui eu vou orar por você agora, isso é muito precioso, para perdermos muito tempo aqui, Chegou a hora, Chegou a hora, Ele faz cessar as guerras, até onde pastor? Até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, todas as armas preparadas contra ti, não vão ter efeito nenhum, toda arma preparada contra ti, não vai ter efeito, porque Ele quebra, Ele corta, Ele queima os carros no fogo, e mais uma vez Ele está dizendo, aqui é Taivos, aqui é Taivos, Aquietar aqui quer dizer, não mexa em nada, não mova nada, fica em silêncio, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, Derrame a tua alma agora na presença de Deus, Eu quero orar por você, que veio angustiado e desesperado, você disse, eu vou lá no Bom Samaritano esta madrugada, mas eu estou no pó, não tem mais saída, eu vou lá, mas não há mais esperança, Enquanto você estiver vivo, há esperança, e mesmo se morrer, Ele ainda pode ressuscitar, agora é você e Deus, vai, 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 te renda, te renda agora, te renda agora, Deus quer uma rendição total, uma dependência total, uma entrega total, e eu acredito nestas lágrimas, eu acredito nestas lágrimas, eu quero acreditar nestas lágrimas, que são verdadeiras, Deus ajudará o romper da manhã, a noite está chegando ao fim, esta madrugada, eu gostaria de orar por você, que talvez veio aqui como um convidado, se eu vou lá assistir, ou talvez você tenha um parente, um familiar aqui, mas você ainda não conhece esse Deus, esse Cristo poderoso, e gostaria de aproveitar esta madrugada, e dizer Senhor, eu quero me entregar a ti, eu quero te conhecer, tem alguém que gostaria de aceitar a Cristo, nesta madrugada, e render-se a Ele, e entregar-se a Ele, de todo o coração, levante a sua mão, eu quero orar por você, se tem alguém, levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você, se tem alguém para aceitar a Jesus, como Salvador, ali atrás temos uma senhora, lá atrás temos mais um Senhor, aqui temos mais uma moça, ali temos mais uma senhora, que está aceitando a Jesus, como Salvador, ei, crentes, tem gente aqui aceitando Jesus, se você não fizer isso, eles não estão nem aí, porque a gente inverteu os valores, pastor Moisés, se o paralítico andasse aqui, ninguém segurava esse povo, se o cego enxergasse aqui, ia subir gente nessas madeiras aqui, agora o maior milagre aconteceu aqui, ninguém, todo mundo fica olhando, achando que interessante, não é mais um, porque nós não sabemos, o que é uma vida no inferno, tem muito crente, querendo ver céu, ver glória, ver anjos, sim, nós vamos ver, mas hoje eu oro, para que Deus te mostre o inferno, o dia que você saber, a realidade de uma alma, sem Deus, o dia que você souber, uma eternidade sem Deus, você vai amar, vai se apaixonar, e vai querer trazer vidas a Cristo, e a Bíblia diz, que quando, um pecador se arrepende, anjos fazem festa, porque eles sabem, o valor que tem uma alma, se paralítico andar, anjo não faz festa, se cego enxergar, anjo não festeja, mas quando alguém levanta a mão, e diz, eu aceito Jesus, eles se põem em pé, e começam a cantar, começam a celebrar, oh irmão, se é pecado, eu não sei, mas você deveria comprar, uma caixa de foguete, e sair nas ruas, estourando, quando alguém aceitasse, a Jesus como salvador, fazer a maior festa, adorar, glorificar, exaltar, eu quero convidar, a igreja, a adorar o cordeiro, nesta madrugada, porque tem gente aqui, aceitando Jesus, olha aí do seu lado, e veja, se alguém está aceitando a Cristo, ore por ele agora, aí onde você está, se você vê uma pessoa, que quer Cristo agora, aí onde você está, coloque a mão no ombro dela, ore por ela, porque é o maior milagre, que está acontecendo, quem está precisando, de socorro aqui, todos nós precisamos, de socorro, mas tem gente, que veio aqui, precisando de um socorro, urgente, levante a sua mão, nós vamos orar agora, quem vai cantar, pode cantar, e nós vamos orar, e nós vamos orar agora,